Você sabe aí quais são os benefícios de você ter uma chave original, além de conseguir customizar todo o seu Windows, deixar ele bonitinho com a sua cara? Hoje a galera tá bem minimalista com relação ao setup, mas na hora da customização da área de trabalho até fica minimalista, mas é cheio de gheri-gheri. E cara, o que eu acho principal, o que eu zelo pra caramba, que eu até passo pra vocês, é não meter a cara em qualquer crack. Já usei muito, meus queridões, já usei muitos, tive muitos problemas, mas muito tempo que ou eu não ativo o meu Windows, deixo a marquinha d'água ali, ou eu pego uma chave, a última vez eu comprei aí na GVG Mall. Aqui pro meu PC principal, que tem PC pra caramba, mas vira e mexe, você vai me ver com PCs com a marquinha d'água lá. Craquear eu não craqueio mais não. E também tem um pacote office, aí não tem jeito. Pra usar legal, você vai precisar daqui, até um pouquinho mais cara, né? Porque é um utilitário mais caro, mas enfim. A parada é que eu tenho preço top pra você. Já falo, ah Bruno, quem é a GVG Mall? Que é a loja de GVG Mall. Trabalho com eles só há 5 anos. Tem o 8 de YouTube e 5 anos de GVG Mall, rapaziada. É muito tempo e não estaria trabalhando com eles, né? E vários outros influencers também, né? Se não fosse essa pegada. E com o teu camarada aqui o desconto é maior devido a toda essa estrada. Pode ver aí que é o único que vai te oferecer 30%. 30% do Brunão? Sim, meu queridão, já é barato, já é legal de comprar. E com 30% fica mais gostosinho. Então vem cá que eu vou te ensinar, vou mostrar o meu cupom pra você. Todos os links estão aqui embaixo pra facilitar a sua vida. Eu tô aí no site da GVG Mall no Windows mais baratinho. Compre o certo, meu queridão. Não esqueça de olhar, veja qual a versão que você tem instalada aí pra você botar a chave certa. Por exemplo, se você instalou aí o Windows 11 Pro e comprar o Windows 10 Home só porque é mais barato. Ah, o Windows, tudo Windows não vai funcionar. Se você tiver o Windows 10 Home instalado, você pode colocar essa chave aí que a gente vai comprar agora. A gente vai simular a compra agora, né? E colocar no Windows 10 Home que daqui a pouco, você utilizando, ele vai sofrer a atualização pro Windows 11. Eu recomendo vocês já comprarem o do 11. Porque se não, toda vez que vocês forem, sei lá, formatar a máquina, né? Apesar que restaurar, não. Se você quiser restaurar, beleza, né? Continua ativado o teu Windows. Mas formatar de vez, formatar, zerar teu HD, teu SSD, né? Você vai ter que instalar o 10 Home, botar a chave pra ir pro 11. Sei lá. Hoje eu só restauro, eu não formato mais. Mas pode ser que você precise de uma formatação. Não sei. Veja seu dia a dia. Ah, Bruno, não lembro. A última vez que eu formatei meu computador. Aí, beleza. Então, vamos lá. Aqui não esquecendo, né? Fazer o login como qualquer outro site de compra e tudo mais. Os links vão estar bonitinhos aqui embaixo. A parada é, cara. Boi na hora. Se você quiser botar o site em português, tem a bandeirinha ali também, se você quiser colocar. E chegou aqui, ó. O meu código já tá aqui. Tá salvo, mano. Tanto vezes que eu entro aqui nessa parada. Meu código é isso aqui, ó. BR20. No teu não vai aparecer isso aí, tá? É porque pra mim, toda hora mostrando pra galera. Já comprei algumas vezes. Então, tá salvo aqui, né? Tô só usar ele aqui. Vou dar um CTRL-C aqui. CTRL-V. Vou dar uma aplicadinha pra te mostrar. Olha lá. De R$20,40 caiu pra R$14,28. Então, são R$14 pra você ativar o seu Windows original e vitalício. Tá? Mas o que mais vende é esse camarada aqui, né? Windows 11 Pro, que a maioria utiliza. São mais recursos, tudo mais. Já fica com o Windows 11. Tem o 10 Pro também, tá? Tem todos. Vou te mostrar só os principais aqui. Olha lá. Deixa eu botar meu cupom aqui, ó. O BR20. Aí, pessoal. Olha lá. 22 de R$32,23. Calma, R$22. 10 dólares aqui, hein? Que maravilha. Aí é só seguir. Colocar. E você pode pagar no Pix. Deixa eu dar uma seguida aqui. Olha lá. O Pix, ele tem um acréscimozinho bem bobo. Eu comprei no Pix a última vez. Aí você pode comprar no cartão também. O Google Pay. Pague seguro. É tranquilão. No Pix sai rapidinho, cara. E o acréscimo é bobeira, cara. É umas merrequinhas aqui. Já tá barato. Continua barato. Aí tem o pacote Office. Que é um pouquinho mais caro também. A chavezinha vem pra você. Você guarda. É vitalício. Você pode instalar nas máquinas. Uma máquina, né? Por código. Por código. Mas. Formatou a máquina. Você não perde. De jeito nenhum. Você vai continuar ali com a tua chave do Office. Esse é o 2019, né? Pra mim é um dos melhores custos-benefício. Eu uso 2019 até agora. Não, eu tô usando agora o 2021. Mas sempre usei 2019. E o código é o mesmo, tá? BR20. E vai te dar lá, ó. De 68.22 dólares para 47. São menos de 20 dólares. É bastante coisa, né? 47 dólares. Que delicinha. E tem o mais barato ainda, Bruno. Gostei do Office aí. Queria comprar, cara. Curti. Mas, caraca, 50 dólares. E o 16? Vamos ver quanto é que fica o 16 aqui. Para a gente... Pagar mais baratinho. Deixa eu dar uma play aqui. Ó. 27.25 dólares, cara. Barato demais. Então, você consegue ficar com essa chave vitalícia. É lógico que tem umas promoções aí que você consegue pegar até combo, tá? De Office, Windows. E consegue pegar, por exemplo, Ah, eu tenho... Eu, meu filho, meu sobrinho, meu primo. Cara, vai compartilhar. Meus amigos. Vai compartilhar. Tem pacote para três PCs também. Porque não adianta. Você comprou ali a chave. Pô, eu e meu irmão. Comprei uma chave. Vai pegar a chave. Vai botar no teu PC. Quando for botar no teu irmão, um abraço. Não vai funcionar, tá? Então, não vai funcionar. Tem gente falando. Pai, não está funcionando. Eu já botei aqui no outro. Não está. É para um PC, pessoal. E você até pode, por exemplo, depois que... Ah, apaguei. Formatei meu PC aqui. Pode botar de novo. Sem problema nenhum, tá? Mas é para um PC somente. Beleza? Então, manda para o teu amigo que está aí com a marca d'água, fazendo vídeo com a marca d'água. Não consegue customizar nada, né? E está doido para botar uma craqueada ali, que é rapidinho, né? Só dois botãozinhos. A gente já craqueia. Some aquela marca. Eu consigo fazer tudo. Aí depois não sabe que o PC está se arrastando aí, né? Cheio de trojã. Cheio de bagulho na tua máquina. Fechou, meu queridão? Não esqueça de dar o jóia. Compartilhe o vídeo. Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu.